Olá amigas e amigos do meu canal, passa o Senhor para todos, como vocês estão hoje? Espero que todos muito bem! Meninas e meninos, finalmente chegou o momento de eu fazer uma videoaula de um barrado para vocês pano de prato, devido a correria e o tempo ficou muito difícil eu gravar, mas graças a Deus agora eu consegui, e eu vou ensinar para vocês esse lindo bico, olha como ele é grande gente, mas ele é muito simples, esse bico ele é o seguinte, uma amiga é Rosana Morandim, ela também tem canal e ela pediu para que eu estivesse gravando uma videoaula para vocês desse bico, porque ela não faz passo a passo, ela não faz videoaula e as meninas né, as amigas lá do canal dela pediu para estar gravando né, e aí como ela não faz ela pediu para que eu fizesse, então gente eu vou estar fazendo com muito carinho né, o barradinho que a Rosana me pediu, e na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês o link do vídeo onde ela tem pano de prato com esse mesmo barrado, tá bom meus amores? Então ó vou mostrar para vocês, olha que estampa linda que eu escolhi ó, tá vendo? É uma das estampas novas, é muito simples, 5 carreiras, carreiras, mas fica opcional tá, vocês podem fazer com 3 carreiras, eu quando faço aqui nos meus, eu para vender né, eu faço com 3, ah e mais uma dica, aliás né, uma dica, é vocês vão fazer o caseado por toda a volta do pano certo, por toda a volta dele, se o barrado de vocês tiverem númerozinho, parecido que nem aqui né, 1, 2, 3, 4, vocês vão dar a volta completa no caseado, para então começar o barrado do lado direito, com desenho voltado para você, porque daí você vai e vem, vai e vem, na última carreira vai terminar do lado certo, o lado direito, porém, se o barrado que você fizer foi número par, por exemplo, vamos supor que você quisesse fazer esse barrado apenas com duas carreiras, uma, duas, então você vai começar o caseado aqui e quando chegar aqui, você já não dará a volta, não, você simplesmente vai chegar aqui, vai virar o pano e começa no avesso, aí você volta para o direito, para depois concluir o barrado, é, o caseado e assim o seu barrado fica do lado direito, entenderam meus amores, então aqui ó, vou mostrar mais uma vez para vocês ó, olha que lindo, o cantinho dele ó, o outro cantinho, meinho ó, lindo né, bom, então vamos lá, eu vou escolher para fazer esse barrado um pano que eu vá, que eu use uma linha branca ó, então eu escolhi esse desenho, eu já fiz todo o caseado, tá vendo, já dei toda a volta para poder adiantar, eu havia dito também em alguns vídeos atrás que eu gosto muito de usar a agulha 1,75 que é 1,5 que eu achava, ficava soltando né, muito da linha e essa daqui eu achava mais difícil para ficar furando aqui o pano, mas de uns dias para cá eu comecei a usar essa agulha número 2 e gostei sabia, então agora eu estou fazendo com a 2, eu sou assim né, uma hora eu estou com a 2, uma hora com a 1,75 vou usar a linha pérola né, que é a linha que eu uso mesmo, na cor branca, ela é uma linha com brilho ó gente, não sei se dá para ver, eu estou gravando agora que é noite, de dia não deu para gravar, o tempo fechou, choveu, então assim, estou gravando mas ela tem brilho, ela tem uns brilhos prateado, bom, vamos lá, você vai fazer todo o caseado, então é número ímpar né, a gente vai fazer 5 carreiras, bom, o caseado de vocês aqui também tem que terminar em número ímpar, independente de quantos forem, o meu eu acho que deu 29 caseados, mas não tem problema, que dê 27, que dê 25, tem que terminar com número ímpar para dar certo, que se der par vai dar errado, então vamos lá, deixa eu ver aqui se dá, se está focando, calma aí, então você vem aqui bem no comecinho, deixa eu, isso, vocês vão subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, vai laçar, e no próximo caseado já vai entrar fazendo 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntinhas de separação, laçou, mais 3 pontos altos dentro do mesmo caseado, 1, 2, 1, 2, 3, opa, você não vai fazer correntinha alguma aqui, nenhuma, apenas vai laçar, vai pular um caseadinho aqui, vai para o próximo, e vai repetir o que você fez anteriormente, 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntinhas de separação, mais 3 pontos altos, vai laçar novamente, deixa eu ver se eu consigo trazer mais próximo, né, porque eu acho que está muito longe, vai laçar novamente, vai laçar novamente, pula um, entra no próximo, e vai repetir, 3 pontos altos, 2 correntinhas, e mais 3 pontos altos, E vai ficar assim, gente, então vocês vão fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, dentro do mesmo caseado, né, pula um, vai para o próximo, e vai seguir assim por toda esta carreira, está vendo, então eu vou terminar aqui, e quando eu estiver chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês, agora, nós chegamos no final, ó, porque é importante que você faça caseados com o número ímpar, está vendo, ele tem que acabar na penúltima casinha, porque a última vai ser aquele ponto alto, onde eu subi 3 correntinhas aqui, está vendo, assim, então vamos lá, Como eu vou subir um ponto alto ali, eu coloco uma correntinha, somente aqui, apenas aqui, eu coloco uma correntinha de separação, pronto, e faço um ponto alto, bem no cantinho, ficando assim, certo? Vou subir 3 correntinhas, vou virar meu trabalho, puxar um pouco de linha, e vou repetir aqui, a carreira de baixo, então lacei, e aqui dentro, onde eu fiz 2 correntinhas, vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, Laço, vou lá dentro dos meus pontos altos, e vou fazer mais um leque, Pronto, 2 correntinhas e 3 pontos altos, Certo? E vou até o final dessa forma, tá bom, gente? Então vou concluir aqui até o final, terminando eu volto com vocês, Cheguei, gente, a mais um final, então eu vou fazer uma correntinha de separação, laçar, e agora, onde eu tinha essas 3 correntinhas, eu vou subir aqui, ó, bem no cantinho dela, aqui, ó, e fazer um ponto alto, ficando desta forma aqui, tá vendo? Vou subir 3 correntinhas, virar meu trabalho, E novamente repetir a mesma carreira, as carreiras anteriores, né? Bom, vocês vão seguir desta forma, por mais uma carreira, no total, serão 4 carreiras desta forma, então eu irei concluir as 4 carreiras, né, que falta essa mais uma, e aí eu retorno com vocês pra mostrar como fica o acabamento, a carreira, tá bom, gente? Aqui não tem segredo, é só vocês continuarem da mesma forma, então eu vou concluir as 4 voltas, e terminando, retorno aqui com vocês. Então, meus amores, está ficando assim, olha que lindo, deixa eu colocar a mão aqui atrás, olha que coisa mais linda. Bom, chegamos ao final da nossa 4ª carreira, e estamos indo para a última carreira. Não muda muita coisa não, praticamente é igual, vocês subiram as 3 correntinhas, vão laçar, e fazer os mesmos 3 pontos altos dentro deste leque. Opa, escapou, calma aí. 1, 2, 3. Pronto, subi 3 pontos altos. Qual é a diferença? É que eu vou fazer um picô. E como se faz esse picô? Subo 3 correntinhas, venho aqui, bem na base aqui, ó, deixa eu ir bem de pertinho aqui pra vocês verem. Do primeiro ponto alto, e vocês vão ver que tem 2 perninhas aqui, ó, ó, certo? Olha onde eu tô. Então, vocês vão entrar aqui, vão laçar, tá vendo? Vão ficar mais 2 a 2 aqui, ó. Vão laçar novamente, e puxar nas 2 perninhas. Ficando picôzinho. Aí, vocês vão laçar e terminar os 3 pontos altos. Ficando desta forma aqui. Deixa eu tirar a agulha, ó. Viu só? Aí, vocês vão repetir. Calma aí. Fazer mais uma vez. Vão laçar e vão para o próximo leque. 3 pontos altos, sobe 3 correntinhas, vem na base, aqui do primeiro, né, do segundo e primeiro ponto alto. Laçou, puxou, laçou, puxou. Laça mais 3 pontos altos. E vocês vão fazer assim até o final. Olha só, gente. Que belezinha. Então, eu vou fazer até o final e daqui a pouquinho eu volto. Assim que eu concluir. É rapidinho. É rapidinho? Voltei. Gente, olha que lindo. Acabei. E aí, finalizo com uma correntinha e um ponto alto sobre a terceira correntinha. Deixa eu prender aqui, que é meio ruimzinho de pegar por causa do celular na frente aqui, gente. Calma aí. Isso. Pronto. Aí, eu laço mais uma correntinha e puxo aqui e aí é só cortar o fio. Cortei. Tá encerrado o nosso trabalhinho. Aperta aqui. E aí, é só você esconder o fio. Eu escondo o fio assim, gente. Eu viro o trabalho aqui pro lado do avesso e venho puxando aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Escondendo entre os pontos. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Bem de pertinho. Deixa eu ver se vai dar foco. Calma aí. Focou aqui. Ó. Eu pego aqui, ó. Debaixo das duas alcinhas. Assim. Laço e puxo. E aí, eu vou pra próxima. Duas alcinhas e faço a mesma coisa. Tá vendo? E aí, eu vou indo. Vou indo até passar por todo o ponto alto aqui. E faço a mesma coisa desse lado. Aí, eu venho escondendo aqui entre as correntinhas até aqui, mais ou menos. Eu vou esconder os fios aqui, arrematar certinho. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês o trabalho finalizado. E ficou assim o nosso barrado branco. Olha que lindo, gente. Que cocada. Maravilhoso. Amei. Muito obrigada, viu, Rosana? Que Deus abençoe você. Muito obrigada. Amei fazer o seu trabalho. Fiz com muito carinho. Amei, viu? Que Deus abençoe você. Olha, gente. Que coisa linda. Eu arrematei tudo certinho, bonitinho. Cortei rente e ficou assim. Né? Olha, destacou bem no pinguim, né? Esse pinguimzão aqui. Que coisa linda. E aí, o outro que eu já havia mostrado para vocês. Certo? Então, temos aqui os nossos dois paninhos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos. Que vocês possam fazer muitos barradinhos, muitos panos de prato e vender muito. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham aí uma ótima semana em nome de Jesus. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.